Tenho o prazer de entrevistar a dentista e expert em harmonização orofacial, doutora Ana Lúcia Gonçalves. Ana Lúcia é professora do curso de especialização da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, Distrito Federal, também membro fundadora da ÁBITRO, Associação Brasileira de Terapias de Harmonização Orofacial e professora de cursos de harmonização facial. Dedica grande parte do seu tempo treinando profissionais da área entre o Brasil e Portugal. Apaixonada pela profissão, a busca incessante do bem-estar de seus pacientes sempre foi o seu foco. Com o surgimento da harmonização orofacial, doutora Ana Lúcia vislumbrou um novo universo. O universo este que tem transformado a vida de seus pacientes. Boa tarde, doutora Ana. É um prazer enorme ver você aqui conosco no Globo Connect. É meu também, viu? Muito feliz com esse convite. Ai, que bom. É muito interessante o seu trabalho, eu tenho acompanhado. E nós nos sentimos, na verdade, lisonjados aí com esse convite da sua parte, viu? Maravilha. E para fazer o melhor. Bom, hoje em dia tem se falado muito sobre o equilíbrio estético e funcional da face. E com isso, muitos procedimentos surgiram e que visam essa harmonia do rosto. Ela vem se tornando uma prática comum, né? Acho que começou entre as celebridades e hoje em dia está sendo mais adotada por muitos. E me parece, opinião de quem não é da área, que o foco do rejuvenescimento também mudou um pouco. Está tornando uma coisa mais equilibrada e não somente focada em rejuvenescer a qualquer custo. O que a gente via antes, né? Muito exagero, muita coisa assim. E me parece que é mais aquele envelhecer da melhor maneira possível. Exatamente. Então, assim, eu gostaria de começar a nossa entrevista falando justamente sobre essa nova terminologia, né? Que se tornou tão em moda, em voga nos últimos anos, que é a harmonização facial. Eu queria que você explicasse para a gente o que é isso e o que compreende esse universo. Tá. Eu até coloquei uma imagem aí, se você quiser colocar para as pessoas, né? Do que eu tenho notado de comportamento dos meus pacientes. Quando eu falo no meu universo de pacientes dentro da harmonização facial, eu estou falando de um grupo de pessoas, vocês podem ver aí na imagem, tem pessoas de várias idades. Inclusive, essa foto superior central me agrada muito porque é uma senhora. Nós estamos vendo que são pacientes já de uma certa idade, mas muito bem cuidados dentro da idade deles, né? Então, como você disse, há um tempo atrás falava-se de rejuvenescimento, era sempre uma coisa artificial. Era aquele exagero da cirurgia plástica, um exagero dos próprios procedimentos. Os pacientes, hoje eu noto que os pacientes estão mais preocupados, não só com a parte da aparência, mas também de bem-estar, de se cuidar internamente. Eu entendo que o sorriso, ele traz uma questão de segurança, de autoestima. Ele vai mostrar aquilo realmente que o paciente tem vontade de mostrar quando ele está feliz, né? Exato. E os procedimentos de harmonização, eu costumo falar que são a moldura de um quadro. Então, a odontologia é o quadro e a harmonização é a moldura, é a complementação. Para aquele paciente que realmente quer trabalhar a sua autoestima e que gosta de se cuidar. Então, esse é um grande resumo do nosso universo hoje dentro da harmonização facial. Perfeito, perfeito. E como funciona o processo? Então, a avaliação do paciente, ela deve ser sempre individual. Eu falo que não existem fórmulas mágicas para você trabalhar com um ou outro procedimento. E hoje, na harmonização facial, nós temos um grande número de procedimentos que pode ser realizado, né? Nós vamos passar aqui nessa tarde com você por todos eles. Mas a primeira avaliação que eu faço do meu paciente é emocional. É uma avaliação de perfil, de comportamento, da profissão, né? Isso vai definir muito o tipo de trabalho que eu vou fazer com esse paciente. Então, nós temos a toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? Que é o procedimento mais realizado no mundo dentro de procedimentos estéticos. Seguido pelos preenchedores com ácido hialurônico. Hoje, no mercado, nós já temos outra gama de preenchedores que também estimulam o colágeno, que estão super em alta. Nós temos os fios bioestimuladores. E nós temos vários compostos ativos com vitaminas, com enzimas, que também podem ser injetados no tecido colágeno, que é a grande base da nossa pele, né? Sim. Então, quando você vai falar em rejuvenescimento, você está falando de camadas mais internas, né? Da estrutura do rosto. Não restrito à pele. Então, nós vamos trabalhar muito os músculos e o colágeno. O resultado dessa melhora de metabolismo e função, a gente tem aquele rejuvenescimento, que é um efeito que eu considero muito natural. Certo. Essa é sempre a minha busca, buscar um resultado o mais natural possível. Uhum. É. Normalmente, os procedimentos são feitos em etapas? Depois que você faz o estudo do paciente? Em algumas vezes, eu posso até trabalhar vários deles numa mesma sessão com o paciente. Dependendo do caso, nós vamos estabelecer etapas, porque eu preciso, às vezes, do tempo para esse material agir, né? Bem. Então, como eu te disse, depende muito do caso, do nível de envelhecimento da minha paciente, da necessidade dela naquele momento. Então, existe um tipo de sessão que nós chamamos de full face. Nós fazemos todos os procedimentos naquela sessão. Botox, preenchimento, fios. Então, a gente já faz tudo ali. Em outros casos, é necessário começar, muitas vezes, pelo botox, aguardar, aí fazer fios, aguardar, depois preencher, entendeu? Vai depender muito do tipo da paciente. É, acho que é tudo muito pessoal, né? Cada caso é um caso, realmente. Eu não acredito em fórmulas, Ana. Não acredito em fórmulas. Eu acho que cada pessoa tem que ter muito estudado e cada pessoa tem o seu metabolismo. Então, nós não lidamos com uma coisa matemática, né? Com certeza. Trabalhado com cuidado. Como que trabalhar com todos esses procedimentos? Eu acompanhei um pouco da sua carreira, quando você foi se envolvendo mais nessa área. O que que isso mudou na sua clínica, na rotina da sua clínica? Nossa, a harmonização, ela mudou a minha vida, né? Porque eu costumava dizer, eu sou formada há 36 anos. E eu vivi praticamente 25 anos dentro da cavidade oral. Então, eu tinha um universo que era uma cavidade. E, de repente, eu descobri um universo de 360 graus. Hoje, eu consigo melhorar muito os meus resultados da odontologia com harmonização. Então, eu vou dar um exemplo prático. Uma paciente que vem é fazer um tratamento com lentes de contato. Então, ela vai embelezar os dentes. Os dentes vão ficar harmônicos, claro. Aí, nós vamos tirar uma foto final e tá aquele lábio todo com a borda craquelada. Com pouca definição, com pouco volume. Aquele dente maravilhoso, num lábio ressecado, sem contorno, sem escondimento. Então, aí nós entramos com os procedimentos de rejuvenescimento desses tecidos perilabiais. Então, eu costumo fazer um termo, né? Que eu falo, a brincadeira fica muito mais gostosa. Porque o meu nível de realização, em termos de resultados, eu nem posso mensurar pra você o grau de satisfação que eu tenho hoje quando eu fotografo um caso inicial e um final. Eu imagino. Principalmente combinado. É, porque o resultado é diferente, né? Não é uma coisa única, um trabalho único. Totalmente. Precisando o todo. O retorno dos pacientes também é muito maior dentro da harmonização, sabe? No paciente, na odontologia, ele tem uma reação X. Mas, na harmonização, essa reação é potencializada por 10. Então, elas ficam muito, os pacientes ficam muito graus. E, realmente, a gente faz um trabalho que ele se completa, né? Realmente, é limitado um com o outro. Exatamente. É, eu já tive a oportunidade de visitá-la na sua clínica e vi alguns casos, assim, muito interessantes e que me deu um pouco de noção o que é esse trabalho harmônico, né? A diferença que faz na vida da pessoa. Não é simplesmente um rejuvenescimento, aquilo que eu disse de envelhecer da melhor maneira possível, mas é uma forma da pessoa estar de bem com ela mesma, né? Exatamente, Ana. Exatamente. É recuperar a autoestima, recuperar a função e recuperar a estética. Então, esse é um tripé que sempre tem que existir os três pontos, né? Exato. Você está com a sua função restabelecida, feliz com a sua estética e com a sua autoestima lá em cima. Isso muda a vida. Nossa, muda a vida. É isso que eu acho que me fascinou nesse tópico. Aham. É autoestima, né? Eu fiquei muito feliz porque você realmente pegou a essência do nosso trabalho, quando você esteve lá. E vamos falar, então, da famosa, tão famosa e conhecida toxina botulínica. Popular Botox. O Botox, na verdade, é uma marca registrada, né? Foram os primeiros a registrar esse nome no mundo. É um laboratório Allergan e é uma empresa muito séria e que vem há praticamente 20 anos com esse produto no mercado. Então, o Botox, ao contrário do que se pensa, não é uma droga estética meramente, tá? Ele tem uso em quase 700 procedimentos da medicina. Nossa. Então, ele é muito mais uma droga médica do que uma droga estética. Certo. Porém, quando ele é aplicado em determinados pontos dos nossos músculos, ele vai provocar um relaxamento. Eu costumo falar que é a mesma situação em que eu interrompa um sinal de internet. Então, eu não tenho a internet, eu não envio o comando. Então, aquele músculo não vai contrair naquela determinada região. Perfeito. E isso torna-se extremamente interessante para o dentista. Porque muitas vezes nós precisamos desse efeito para um efeito estético e outras vezes em termos funcionais, tá, Ana? Certo. Tem uma mordida muito intensa, paciente que trabalha excessivamente os músculos da mordida. Então, ela complementa muito não só os tratamentos estéticos de rugas. Eu falo que a ruga é o detalhe, né? A ruga é uma consequência, não é o objetivo do nosso tratamento. Eu me deparo, às vezes, também com casos de assimetrias faciais, em que o lado muscular trabalha mais que o outro. Então, a gente consegue dosar esse trabalho muscular com a toxina, tá? Essa imagem, ela traduz, assim, basicamente a principal queixa das minhas pacientes. Que elas chegam muito no consultório reclamando do olhar cansado. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela traduz a queixa da maioria das minhas pacientes. Então, elas geralmente chegam no consultório reclamando muito de face cansada. Fala, eu posso estar extremamente descansada, mas eu me olho no espelho e eu me sinto sempre cansada. Então, na imagem da esquerda, nós temos um rosto que já sofre efeitos aí do processo de envelhecimento. Então, é uma perda de estrutura geral, não só uma alteração da musculatura. Então, ela tem perdas ósseas, a cavidade da órbita começa a ficar maior, então a sobrancelha perde o suporte. Nós começamos a ter essas bolsas na parte inferior dos olhos, né? E isso geralmente incomoda demais. No lado direito, eu já tenho um resultado com o tratamento da toxina botulínica. Então, de uma maneira muito estratégica, né? Trabalhando os músculos certos, sem deixar a minha paciente com aquele olhar assustado, nós abrimos um pouco o olhar. E você nota que ela está com a fisionomia mais descansada. O resultado final desse trabalho envolveu também um pouquinho de preenchimento, que a gente vai estar falando mais adiante. Mas o que eu gosto, que preste muita atenção nessa imagem, é o olhar dela. Então, ela continua com o olhar sereno, não fica aquela coisa assim, né, Ana? É, assustada. Então, ela entra no lugar, se fala que fez botoxes. É. Isso acha um horror. Exato. Então, é trabalhar o músculo correto. Trabalhando o músculo correto, nós atenuamos a expressão. Esse é o trabalho da toxina botulínica. Maravilha! Realmente, isso aí expressa bem o que realmente é, né? De uma forma super natural. Exatamente, uma forma super natural. Vamos mostrar o depoimento de uma paciente que passou pelo tratamento de toxina botulínica. Então, essa é uma paciente que veio com as mesmas queixas. Ela tinha um olhar cansado, ela estava com alguns sucos, né? Então, no final do tratamento, eu quis gravar esse depoimento para que vocês percebam o grau de satisfação da paciente, né? De que forma ela acaba resgatando toda aquela autoestima, aquela alegria de se olhar no espelho, né? Então, eu acho que esse vírgula aí, ele mostra bem isso. Com certeza. Sorriso de satisfação, né? Sorriso de satisfação. Se sentindo assim, realmente, com autoestima lá em cima. É. Doutora Ana, e qual é a idade recomendada para se começar a usar a toxina botulínica? Botulínica. Eu tenho realizado o tratamento em jovens a partir dos 20 anos, Ana. Nossa, mesmo! É. Nós temos, assim, uma classificação de pacientes que são, por exemplo, eu chamo de pacientes cinéticas. São aquelas pacientes mais tranquilas, que estão conversando com a gente e praticamente não vê a movimentação muscular. Depois, nós já temos pacientes hipersinéticas. É aquela paciente mais agitada e ela é muito expressiva. Então, no momento em que ela está conversando e se expressando, você já vai vendo essas futuras rugas se formarem com o movimento do músculo. E nós temos pacientes hipertônicos, que é aquele paciente que está sempre assim. Ah, sim. Ele está assim, transindo. Ele se fala, está tudo bem? Não, está tudo ótimo. Eu estou bem e tal. Mas ele não relaxa. Exato. Então, dependendo do perfil do meu paciente, eu vou começar mais cedo ou mais tarde. No caso desse caso que eu trouxe, a Beatrice, ela é uma menina que tem próxima dos 30 anos, mas ela já vinha falando, eu já estou sentindo a minha pele, o meu tecido da peste está ficando totalmente marcado. Então, existem doses de toxina mais baixas que nós podemos aplicar nas pacientes mais jovens. Para prevenção. Para prevenir aquela ruga que começa a formar nos 35, 40 anos, tá? Sim. Então, é interessante, eu trouxe esse caso. Nós fizemos na esquerda o vídeo inicial dela e depois o segundo vídeo tem, ela fez concomitante uma semana depois, com a toxina já começando a fazer efeito, entendeu? Porque o efeito da toxina, ele não é imediato, ele é gradativo nos primeiros 15 dias, né? Certo, é. Nesse vídeo, ela me passou mostrando uma alegria, que ela falou, eu já estou começando a fazer meus movimentos e eu não vejo mais as rugas. Interessante, muito bom. Então, o índice de satisfação das pacientes é de 100%. Maravilha. Então, esse caso eu trouxe também para mostrar um aspecto interessante da toxina na odontologia. Essa é uma paciente que, quando ela sorri, ela mostrava excessivamente a gengiva e isso a incomodava muito. Então, existe um tratamento onde a toxina é aplicada ao lado da asa do nariz e nós conseguimos controlar o músculo do sorriso. Olha, que interessante. Eu controlo o movimento muscular do lábio. Eu acho que esse é um exemplo que deixa muito claro a interação da toxina botulínica com a odontologia. Porque esse seria um caso em que eu não poderia operar a gengiva, sabe? Eu fico muito limitada em resultados dentro da odonto. Então, quando eu consigo controlar o músculo do lábio, eu levo ela para um movimento de lado natural, mostrando o que ela realmente precisa mostrar dos dentes. Maravilha. Com certeza, hoje, ela sorri muito mais, né? Muito mais tranquila. Sorri solta. Ela não tem que se preocupar em controlar. Exatamente. O ácido hialurônico, ele é um procedimento muito popular aqui no Brasil. É o segundo procedimento mais realizado depois da toxina botulínica. E, ao contrário de como algumas pacientes veem o ácido hialurônico extremamente como uma coisa sintética, Ana, o ácido hialurônico existe no nosso colágeno. E é justamente essa molécula que chama água para as nossas células. Então, mais ou menos no ano de 2009, entrou no mercado as marcas que são usadas aí até hoje, é desses ácidos que conseguiram ser sintetizados através de processos bacterianos com uma estrutura molecular muito semelhante ao que nós temos no nosso organismo. Então, quando eu tenho uma região ao contrário do Botox, né? O Botox, ele vai tratar o movimento muscular. O ácido hialurônico, ele trabalha volume da face. Então, uma área que afundou ou uma área que está marcada, ressecada, sem água, eu consigo trazer volume e eu consigo trazer água, tá? Então, o uso desse ácido, ele é feito praticamente hoje em toda face. Toda face do paciente, eu consigo reconstruir a estrutura, a jovialidade de uma face com aplicações de aço hialurônico. Essa é uma colega dentista, tá? E ela tinha uma queixa de que a face dela praticamente havia perdido o volume. Então, aqui eu já começo a entrar, como você pode ver, com os dois tratamentos. Eu usei no terço superior a toxina botulínica para trazer um relaxamento muscular. E depois nós fizemos um maquiamento da face com várias regiões onde eu gosto de entrar com pequenas doses, nada exagerado, você sabe que não é minha linha de trabalho, exagero. Pequenas doses em áreas estratégicas. Essas bolinhas que estão no rosto da paciente são conhecidas como MD-codes, são códigos médicos. Então, são determinados pontos onde nós perdemos a estrutura óssea, onde a face afunda e eu preciso resgatar o contorno. Se você quiser, essa imagem do centro, eu gosto de mostrar para que as pacientes entendam que não é um passe de mágica, como se vê no Instagram. Exato. A gente vai passar por uma fase de recuperação que inclui edema, inclui marquinhas roxas, tá? Mas a gente não pode mostrar uma coisa que não é a realidade. Com certeza. Agora que você dá mais um clique, eu tenho uma imagem dessa paciente 60 dias após o tratamento. Ah, sim. Essa imagem, então é quando já passou aquele período de toda a recuperação dela, aonde eu dei tempo para o ácido hialurônico trazer água para esse colágeno. Então, você vê uma mudança na textura da pele. Eu costumo falar que a pele agradece ao colágeno, né? Quando o colágeno bebe água, a pele agradece. Então, uma mudança de pontorno, né? Total. Eu não consegui, no caso, você vê que questão de sobrancelha, de pálpebra, é uma limitação que a gente tem. Nós também não podemos prometer milagres, né? Que aí já envolve procedimentos cirúrgicos. Mas uma melhora geral, né? Com certeza. É um aspecto natural também, porque eu acho que se eu tampasse as duas imagens laterais, provavelmente não fosse, ninguém conseguiria definir aonde ela colocou o preenchimento. Com certeza, exatamente. Acho que essa é a assinatura do seu trabalho, sabia? Sim, sempre. Então, esse é sempre o meu desejo, deixar a paciente bem, mas sem que aquilo seja muito notório, né? Com certeza. É uma coisa, um resultado interessante. Esse é um trabalho que me deixou muito feliz. Isso é um ótimo exemplo, que mostra o estudo que você faz realmente da face toda, né? O que deve ser... Quando se fala em preenchimento, as pacientes estão achando muito uso restrito aqui, ó, nessa área do bigode chinês. Sei. Que é a queixa número um, é o bigode chinês, né? É. Mas tem um entendimento de que pode ser usado em toda face. Desde a testa até o momento, a gente consegue melhorar contornos com esse material. Bom, chegamos aos fios de sustentação. Ah, então. Esses são os queridinhos também do momento, né? Exatamente. O que são os fios de sustentação? Para quem que eles são indicados? Sim. Quais são as recomendações? É. A origem dos fios de sustentação começou toda a história na Califórnia, tá? Eles começaram a buscar maneiras de sutura que não tivessem nós. Então, começaram a criar fios que travavam no colágeno com o objetivo de suturar sem nó nas cirurgias plásticas. Depois, esses estudos passaram para a Rússia. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar em fios russos, né? Sempre foi muito famoso. Uma época nós tivemos fios de ouro. Ah, sim. Fios de ouro ouviu falar muito. A tentativa de se usar fios era, sim, fazer liftings sem cirurgia, passando fios por dentro que travassem no tecido e reposicionassem esse tecido. Depois, a Califórnia e a Rússia, houve uma outra conotação de estudos na Coreia, que é o que mais a gente adota hoje, tá? Porque os coreanos foram um pouco mais a fundo nessa história. Ah. Eles aproveitaram aqueles fios de sutura que são médicos mesmo, que os médicos usam para fazer as suturas internas do corpo, reestruturaram esse material e fizeram, construíram filamentos que vêm dentro de agulhas, Ana. É um material, assim, muito delicado. Nossa, é. Toda essa filosofia de fios, ela é muito ligada à acupuntura. Ah, é, sim. Toda, na verdade, você vai inserir uma agulha num determinado local da sua face. No momento que você insere essa agulha, você tá estimulando os vasos sanguíneos. Certo. E no momento que você retira a agulha, o fiozinho fica lá. Então, eu costumo falar pra paciente assim, Flora, imagina que você tá com um acupunturista na sua casa e ele vai ficar 24 horas ali dentro de você, pra sua célula trabalhar por você. Então, é a primeira filosofia hoje, quando a gente fala em fios, é bioestimular, criar um novo colágeno, tá? Certo. Existe no mercado vários modelos de fios hoje disponíveis, desde esses fios mais simples, que vão apenas criar uma estimulação, mas depois a história foi evoluindo. E hoje nós temos um design de fios semelhante a esse aí da figura, que são fios mais trabalhados, com um poder de travamento no colágeno e que realmente vão realizar o movimento nesse sentido da face, sustentando as camadas que geralmente caem e pesam com o envelhecimento. Então, eles fazem um lift mesmo. Eles fazem um lift, além de criar um colágeno mais dentro. Então, são duas vias de trabalho aí, muito interessantes, né? Pra nós, e eu tenho usado muito, assim, com resultados também muito satisfatórios. E qual o tempo de duração? Esse trabalho, ele vai depender muito do metabolismo e velocidade de envelhecimento da paciente. Sempre vai ter essa variável. Mas a média de resultado, Ana, é de um ano e meio. Lembrando que o fio sempre vai deixar um resíduo positivo pra você. Então, você, mesmo depois de um ano e meio, você não retorna a estaca zero. Você pode ter uma regressão, mas ela não vai ser tão... Não vai ser o seu ponto zero. Você vai ter um 30% aí de benefício que foi gerado nesse ano e meio e vai ficar pra você. Então, é uma maneira muito eficaz de evitar, de retardar o envelhecimento. E a necessidade é cirurgia plástica, né? Todos esses procedimentos são considerados não cirúrgicos, né? Feitos na própria clínica. Não cirúrgicos e pouco invasivos. Pouco invasivos. Uma recuperação, assim, em dois dias, a minha paciente já está apta pra voltar às atividades dela. Logicamente, com aquelas restrições de sol, às vezes, de não fazer nada de uma maneira muito intensa, segurar um pouquinho o exercício físico, mas nada comparado a você entrar num centro cirúrgico, tomar uma anestesia, né? É. Que é um procedimento muito mais complexo, né? Maravilha. Esse é um caso interessante. Eu gosto até de trazer pacientes jovens, né? Pra gente entender que, às vezes, a questão não tá ligada só ao envelhecimento, né? Mas nós também temos pacientes que, às vezes, têm uma falta de estrutura facial. Então, nesse caso, eu usei dois tratamentos. Aliás, aqui é interessante porque tem os três elementos que nós falamos até agora. A toxina botulínica, os preenchedores e os fios de sustentação. Então, a toxina foi usada no terço superior, né? Pra realmente tirar aquele olhar pesado, olhar cansado. Depois, nós fizemos nessa área onde tem o triângulo da face e no suco, nós fizemos o preenchimento. E depois fizemos um reposicionamento do que eu ainda tinha de estrutura da face, eu usei os fios, né? Então, dá pra ver pelo sorrisinho dela também, que ela ficou bem feliz depois. Incrível! Incrível mesmo. Incrível, né? É muito legal. E uma menina jovem. É. Esse é também um caso onde eu gosto de mostrar a evolução dos fios, né? Vamos sempre entender que a gente vai ter a fase de lagarto antes de entrar na fase da borboleta, né? Então, no dia do procedimento, geralmente nós vamos ter bastante edema, podemos ter uma vermelhidão na face. Depois de uma semana, nós ainda vamos ter áreas em que vão estar bastante inchadas. Isso, geralmente, ocorre uma distensão dos tecidos. Isso não deve ser confundido com o resultado final, tá? É uma fase de edema. Com duas semanas, esse edema começa a reduzir, aí você pode passar o próximo slide, que a gente vai ter o resultado com um mês e com dois meses. Então, realmente, é com dois meses que a gente começa a ver, efetivamente, o resultado clínico do trabalho de fios. Porque eu já tive o tempo de ter a formação das fibras. É quando a gente fez o pico da criação de colágeno? Isso, é entre dois a três meses. É quando a gente tem o pico dessa formação. Depois de três meses, você vai apenas desfrutar dos resultados aí do seu tratamento. Certo. É, esse caso é incrível. Esse caso é incrível. Houve também, e há um relato interessante das pacientes em relação a essa área da face, é de sentir realmente o tecido mais firme, sabe, Ana? Firme, sei. Elas falam, olha, antes eu tocava aqui, parecia que eu estava tocando uma gelatina mole. Entendi. Agora eu sinto o meu tecido mais estruturado. Muito interessante. Isso é o fato mais legal dos fios, além, muito mais do que o resultado de lifting, entendeu? Serei, com certeza. Essa é a estruturação que ele promove. Ah, aqui é um uso interessante também dos fios, porque existem fios próprios para nariz. Ah, mesmo? Muitas vezes eu sou procurada por pacientes que têm alguma queixa em relação ao dorso, ou que têm dúvidas se querem fazer mesmo uma cirurgia plástica ou não. Então, existem fios modeladores para o dorso do nariz. No caso dessa menina, ela tinha uma leve curva, né? Que não agregava. É um resultado bem sutil. Eu também procuro deixar os resultados bem naturais, né? Muito natural. Mas ele cria um tecido fibroso no dorso e ajuda a corrigir também essas pequenas imperfeições. Nossa, e isso é feito em quanto tempo? Vamos dizer, esse caso. É uma hora de sessão no consultório e esse caso ela voltou para essa falta de retorno em um mês. Olha só. Então, esse fio em particular, ele vai ficar aí uns oito meses no organismo. Ele leva um tempo maior para reabsorver, mas ele vai criando um tecido de suporte, tá? O procedimento, ele é reversível. Muitas vezes o nariz volta ao que era. A gente vai ter a duração aí também em torno de um ano e meio. Mas eu tenho vários pacientes que se sentem mais seguros, né? Depois de fazer o sujo e falam não. Então, agora eu vou fazer a minha cirurgia plástica porque eu sei explicar para o meu médico qual o resultado que eu quero. Quer dizer, até isso, né? Uma preparação. É isso que dá para fazer. Para a decisão. Eu não posso prometer como um tratamento definitivo porque não é. Perfeito. Ah, esse é um caso interessante também de uma paciente que me procurou para fazer preenchimento. Mas eu gosto de chamar a atenção desse caso porque às vezes existe uso indevido de preenchimento. E nesse caso eu não poderia preencher porque ela já tinha o rosto muito cheio, né? Ah, sei. Bem estruturado. Ela não tinha necessidade de ácido hialurônico. Então, na verdade, foi feito a suspensão dos tecidos dela com fios, né? Criando uma estrutura densa e com a remodelação do rosto você vê que o suco desapareceu naturalmente no momento em que eu elevei um pouquinho essa gordura do terço médio. Então, esse é o papel do fio, modelar os tecidos que estão eventualmente ali meio fora de posição. É isso aí que você falou para mim é chave de tudo. Porque a impressão que eu tenho é que parecia que o preenchimento era a solução para tudo, mas era simplesmente preencher. Não tinha um estudo, né? Não tinha um estudo. Não tinha um estudo. Agora você, muitas vezes, não é o preenchimento que é necessário. Não. São outros procedimentos. Outros procedimentos onde a gente vai manejar os tecidos da face mudando um pouquinho de posição e você já consegue um resultado extraordinário. E mais natural, né? Até porque o excesso de preenchimento, muitas vezes, a gente vê a pessoa que ela mudou a fisionomia. Sim, principalmente o lábio, né, Ana? Tem sido feitas coisas assim absurdas. Aí a pessoa se torna uma caricatura, né? Exatamente. Bom, isso aqui é total novidade para mim. Lipoestrutura de papada. O que vai ser isso? Como funciona? Hoje nós temos no mercado ativos, que são enzimas, que dissolvem as gorduras. E os laboratórios desenvolveram uma enzima, que ela é para uso exclusivo dessa região que nós chamamos submentoniana, logo a parte do mento. E é onde costuma acumular uma gordurinha. Por causa até do próprio trabalho muscular aqui do pescoço, essa gordura vai ser jogada aqui para o centro. E é um procedimento extremamente simples. É como se fosse uma mesoterapia com as agulhinhas de índice que a gente usa para a insulina. Onde eu vou aplicar essa enzima, ela vai ficar mais ou menos 15 dias ali no local e vai diluindo aquela gordura. A gordura, por fim, é eliminada pelo fígado, pelo síndice. Então, eu consigo um resultado de diminuição do que chama daquela papadinha, né? Em desejado. E é um tratamento que pode ser feito de 1 a 5 sessões, sem grandes transtornos para paciente. O desconforto é que às vezes fica um períodozinho inchado. A gente fica com um papinho maior. Mas depois de 15 dias, quando a enzima realiza aquele trabalho de dissolução da gordura, é bem legal. A gente consegue praticamente ir remodelando esse contorno aqui do pescoço. E é uma coisa também feita sem cirurgia. É, muito interessante. Eu coloquei até aí o caso de uma paciente jovem, que ela tinha um pouquinho de... Vocês notam na foto de perfil, né? Que ela tinha um pouquinho de excesso de gordura. Não era uma paciente que estivesse acima do peso. Era realmente uma gordura localizada. E no caso dessa menina, foi muito engraçado. Porque ela ficou tão feliz sem essa papada, que em seguida ela foi fazer uma viagem. E em cada etapa da viagem, ela me mandava uma foto. Olha essa foto sem a papada. O que seria dessa foto se eu tivesse de papada, né? Também me diverti muito com essa paciente. Que maravilha! E não só pacientes de idade, né, Ana? Os pacientes jovens, às vezes, têm esse tipo de questão para ser resolvida, né? Exatamente. É um tratamento bem simples. Agora, as enzimas, né? É uma área que desenvolveu muito nesses três últimos anos. Certo. Então, eu tenho feito, como nós falamos dos fios, daquela busca, né? Pela estimulação do colágeno. Eu tenho tido muito auxílio de enzimas. Então, muitas vezes, na instalação do meu fio, eu posso aplicar juntamente uma enzima. E eu vou ter um increasing, a gente fala, né? Um aumento na produção do colágeno, através também desse trabalho enzimático. Então, usamos muitos ativos da base de ácido hialurônico, da coenzima Q10, de vitamina C, que tem sido uma estrela na área de injetáveis e de dermos cosméticos. A própria vitamina E, que são antioxidantes, né? Então, hoje nós temos, às vezes, uma ampolinha, assim, desse tamanho. Quando eu tenho a fórmula, eu tenho praticamente ali 56 compostos. Todos agindo de forma benéfica e maravilhosa para o nosso colágeno, né? Então, eu acho que até eu trouxe a seguir um trabalho que foi feito em Portugal por uma colega muito querida minha de lá, a doutora Cláudia. E nós trabalhamos já juntas em cursos de hormonização e esse foi um trabalho que foi iniciado na época em que eu estava lá e depois ela deu sequência a esse trabalho. Então, no caso dessa paciente, houve o tratamento com a toxina botulínica, obviamente, né? No terço superior. Um pouquinho de preenchimento labial para melhorar a estrutura. Vocês veem também de uma maneira muito natural, sem grandes exageros, né? De design. Mas eu gosto de que note a diferença do brilho da pele dessa paciente. Porque era um caso difícil de tratar, onde eu não poderia usar preenchedores. Onde os fios não seriam indicados, porque a face dela era muito pesada. Então, eu ia ter um efeito muito limitado aí de fios. Então, foi feito um trabalho injetável com uma sessão ao mês, durante cinco meses. Então, como a gente falou no início, você me perguntou às vezes se faz tudo de uma vez ou às vezes tem que esperar. Então, no caso dela, foi um trabalho de formiguinha, né? Que foi conseguido com essas aplicações apenas de enzimas e ácido hialurônico. Na pálpebra inferior, é uma diferença, assim, gritante do que ela tinha de rugas, do que ela tinha do tecido danificado, desidratado, né? Então, foi para ver uma grande mudança. Impressionante o caso dela. Impressionante. Por isso que eu sou apaixonada também hoje por enzimas. Apaixonadíssimo. Tudo muito isso. E a cada mês surgem coisas novas no mercado. A Europa está bem evoluída nessa parte. É, eu acho que essa associação de procedimentos, que hoje você tem condição de fazer em função de tudo que já tem, das enzimas, dos fios. É a grande chave do sucesso, né? Do tratamento. É, exatamente. Então, aí no sorriso também, né? Olha a mudança do tecido. Foi muito bacana esse caso. Bom, bichectomia. Para mim, essa palavra é tão estranha. Muita gente também. Então, desvende o mistério da bichectomia. Ah, vamos desvendar. Esse nome, bichectomia, vem da descrição anatômica de uma bolinha de gordura que nós temos na face. E ela fica próxima ao dente superior, tá? Ao nosso penúltimo dente superior, nós temos essa bolinha de gordura que foi descrita por um anatomista chamado bichá. Então, ela ficou descrita, acho que em 1700, 1780 aproximadamente, o bichá, ele descreveu essa bola. Então, ela tem o nome de bola de bichá. Então, ela é uma gordura muito específica da face e que não está de forma alguma relacionada com as nossas gorduras externas da face. E aí, o que que começou a se instituir em termos de tratamento? Na odontologia, né? Falando primeiro da odontologia. Eu tenho pacientes que às vezes se queixam de falar e morder a bochecha. Então, eles começam a criar uma lesão de tecido mordido dentro da bochecha. Uma coisa muito perigosa, porque é um trauma constante, ali sempre no mesmo lugar. Muitas vezes aquilo pode evoluir para um tecido tumoral. Então, não é uma coisa legal, uma situação legal. Então, já existia essa cirurgia há muitos anos atrás, por conta dessa situação terapêutica. Porém, Ana, qual é o efeito dessa cirurgia estética, né? Ele provoca um afilamento desse terço médio da bochecha, que as maquiadoras chamam muito quando fazem o contorno. Não sei se você é muito site de maquiagem, porque a gente vai entendendo as luzes e as sombras, né? Exato, é. Então, quando você faz uma sombra nessa área aqui inferior da bochecha, você vai afilar o rosto e vai realçar essa área da maçã do rosto. Nós chamamos isso de triângulo invertido, que é a proporção ideal de uma fase. Que você seja maior no terço médio e vá diminuindo para cá. Então, eu tenho pacientes que elas têm um formato de rosto muito redondo, por conta da expansão que essa gordura provoca. E o procedimento cirúrgico, desde que seja feito por um profissional habilitado em cirurgia, que tenha bastante prática em cirurgias corais, facilmente ele vai fazer a remoção dessa gordura. Não é uma coisa extremamente traumática. Ela é feita em consultório, com anestesia local, como se fosse um procedimento odontológico. Não tem mistério. E aí, o resultado a gente vai obter em três meses, porque vai havendo uma remodelação da face. E como essa gordura costuma empurrar, ela mascara um pouco o trabalho de um grande músculo que nós temos aqui, que chama masseter. Que é um músculo maravilhoso da mastigação. E que define esse nosso contorno de mandíbula, né? De toda essa lateral da bochecha. Então, aí a gente acaba tendo mais a visão dessa área do músculo. E a face fica maravilhosa. Perfeito. Eu trouxe uma imagem, que acho que é a próxima que nós temos aí, de uma menina que ela foi nossa aluna de cursos de harmonização. E ela acabou entendendo todos esses processos aí e ela foi resolvendo fazer os procedimentos. Então, ela me mandou a foto inicial. Então, vamos entender aqui o que tem no rosto dessa paciente. Tem um tratamento com a toxina botulínica. Inclusive, para o sorriso gengival. Lembra que a gente teve aquele caso que mostrava muita gengiva? Então, ela recebeu um pouquinho de botox para segurar um pouco o lábio. Mostrava demais a gengiva. Tinha um sorriso torto. E nós fomos fotografando em 30, 60 e 90 dias. Então, ela foi me mostrando a evolução do rosto dela. Para que haja o entendimento de que o resultado final da bichectomia se dá em 90 dias. Quando eu tenho toda a redução dos líquidos e da cirurgia. Uma acomodação do músculo na face, podendo instalar mais proeminente. Então, sem sombra de dúvida, já era uma menina muito bonita. Mas ela ficou maravilhosa. Ela ficou realmente com a face em formato do triângulo invertido. Incrível. E existe alguma contraindicação? Então, eu coloquei até o próximo slide. Porque, na verdade, a contraindicação é quando a pessoa já tem o rosto fino demais. Por exemplo, eu não seria uma paciente que pudesse passar por uma bichectomia. Pelo contrário, ele precisaria até de mais volume. E eu coloquei, fora essa contraindicação, as contraindicações sistêmicas, né Ana? De pacientes que não estejam gozando de perfeita saúde, com problemas de pressão, com problemas de infecção. Então, logicamente, a gente faz todo um questionário com o nosso paciente pra entender as condições sistêmicas, assim como eu faço pra qualquer outra cirurgia no postório. Mas existem umas dicas aí. Depois, quem quiser estar lá no nosso Instagram, a gente tem muitos vídeos falando, mostrando, dando dicas pra que você passe pela sua cirurgia de bichectomia com um pós-operatório excelente. Existem algumas diquinhas aí, tá? Maravilha. E essa imagem que eu coloquei, a imagem da esquerda, mostra a real posição da bola de bichar. Ela é mais interna, bem próxima da face interna da nossa bochecha. E do lado direito, eu coloquei as camadas de gordura que caem no envelhecimento. Porque se fala muito, Ana, que a bichectomia vai prejudicar a paciente no envelhecimento. E isso não é verdade. A gordura que nós tiramos da bola de bichar não tem nada a ver com essas gorduras que estão aqui nessa imagem da face, que são as gorduras externas e que vão fatalmente pender e vão cair. E é aquela formação do bulldog, né? Que nós tiramos nessa lateral da face. Então, só pra mostrar que uma coisa não tem relação com a outra. Não prejudica o envelhecimento. Pelo contrário, vai deixar a face mais leve e vai evitar que haja uma queda muito grande das gorduras externas. Nossa, maravilha. É muito interessante. Agora, eu trouxe um caso pra gente falar um pouquinho de odontologia, né, Ana? Certo. Existem pacientes que às vezes nos procuram pra fazer a harmonização, mas que não tem uma condição dentária adequada. Então, eu coloquei essa imagem pra mostrar muitas vezes como os dentes, no caso de uma paciente dessa me procura, né, pra fazer, ah, eu quero fazer um tratamento de toxina, eu quero fazer meu lábio. Eu falo, não, a gente tem que entender o limite de onde a odontologia vai entrar. E nesse caso, o antes e depois, inclusive, até de posição de lábio dela, depois do tratamento dentário, eu trouxe muito mais benefícios do que uma harmonização que ficaria pra uma etapa seguinte, né? Então, aqui, eu gosto, eu não esqueço que, acima de tudo, eu sou dentista, né? Com certeza. Isso é que é a beleza desse trabalho, né? É esse conhecimento de trabalho. Pode fugir do bom senso, né? Exato. De ficar achando que é a harmonização que vai resolver tudo. Exato. E eu acho que eu trouxe agora um outro caso também de uma paciente. Esse caso feito em conjunto com o doutor Marcelo Fregonesi, né? Que é o meu parceiro de trabalho aqui em Americana. Então, uma paciente que ela necessitava de tratamentos de harmonização, foi realizado Botox, foi feito um preenchimento na região das bochechas, foi feito um contorno dessa parte inferior do mento dela, um pouquinho de lábio, tá? Porém, pra mim, né? O que conta muito nesse caso foram os dentes. Porque ela também passou pelo tratamento com as lentes de contato. E ela precisava ter essa recolocação, essa adequação dos dentes, né? Então, eu acho que mostra bem, é um resultado também bem sutil. Bem sutil, né? Incluem as áreas de preenchimento aí, na face dessa menina. Exatamente. Aqui uma vista frontal, né? Também respeitando o lábio dela, né? Que sempre vai ser um lábio fininho. Então, não adianta, às vezes, a gente querer fazer um bocão numa paciente que não é pra ter o lábio muito estruturado, porque vai ficar esquisito, né? Sempre prestando atenção, mas ficou bem natural, né? Ela ganhou uma estrutura de face que ficou muito harmônica com os dentes. No caso, também achei que foi um resultado bem feliz. É, maravilhoso. Então, esse aqui é um trabalho em conjunto, né? Em conjunto com o doutor Marcelo. Marcelo Fragonese. Aqui uma outra paciente também que nos buscou, né? Ela tinha uma queixa muito grande das olheiras, que eram muito fundas. A filha iria casar, então ela queria fazer uma melhora de lábio. Você vê, é uma paciente que já tem uma estrutura já de rosto um pouquinho mais gordurosa, né? Então, a gente também fez um trabalho leve com fios pra melhorar a estrutura de colágeno. Não fizemos o tratamento da olheira, das pálpebras, né? Tirando aquela sensação de afundamento. Mas também, sem sombra de dúvida, olha a diferença que deram os dentes, né? É, com certeza. O caso do doutor Marcelo Fragonese, que eu penso que mais que eu tivesse melhorado aí com a harmonização, se ela continuasse com o sorriso de antes, não ia ter feito nenhum. Então, é aí que a gente fecha, né? É. E eu quis também trazer um caso masculino, Ana. Porque sempre nos perguntam, falam, e o homem, né? Como é que é essa história de procedimentos? Os homens têm feito sim, tá? Os homens hoje estão, às vezes, se cuidando mais do que as mulheres. E esse caso é um caso de prótese do meu parceiro de cursos de Brasília, o doutor Adriano Rocha Ramos, aonde houve um questionamento em relação ao lábio do paciente que ele não mostrava no sorriso. E era um paciente, assim, ele foi, de certa forma, até difícil convencê-lo a fazer preenchimento de lábio, porque a imagem que ele tinha era daquele lábio desenhadinho, de biquinhos, que é o lábio feminino, né? Mas existem hoje áreas técnicas na área de preenchimento que são mais voltadas para o rosto masculino. Uma angulação mais reta, mais definidos, né? Sem tanto frufruzinho. E você vê que a gente consegue um resultado de um volume de lábio sem deixar, necessariamente, o paciente com aspecto feminino, respeitando a masculinidade dele e valorizando muito mais o trabalho que foi feito nos dentes, né? Sem sombra de dúvida. Ficou muito mais natural o sorriso dele. Com certeza. Então, acho que cada vez mais, né? Os homens também estão adotando esses procedimentos. Estão. Eles estão adotando. Buscando uma harmonia facial também. Exatamente. É, a facial e a dentária, né? Facial e dentária, é. É, ficou muito... Esse eu acho um caso que ficou muito bonito. Ele ficou muito feliz, mesmo depois de ter resistido um pouquinho ali no início. Qual a porcentagem hoje que você diz entre homens e homens? Eu digo que as minhas pacientes femininas estão em torno de 80% e 20% masculinos. Bom, já é uma boa porcentagem, mais do que eu imaginava. Sim, mas é os próprios maridos que começam a ver. Ficam, poxa, acho que eu vou querer também fazer esse negócio. Olha que legal, sumiu a ruga, sumiu a papadinha. Sabe, é bem interessante, tá? E engraçado, né? Eu tenho pacientes médicos que vêm tratar também, sabe? Mesmo com todo esse questionamento, né? De dentista e médico, eu tenho vários pacientes e pacientes médicos e médicas que estão atentos aí pra essa combinação de tratamento, né? Do dentário e facial com o dentista. É, eu acho que, quanto aos homens, é uma questão muito de falta de informação, né? Aqueles que têm conhecimento de tudo isso que hoje existe no mercado para fazer essa harmonização mesmo, facial, oral. Os que têm conhecimento, eu acho que não têm o preconceito, porque deixou de ser aquilo, né? Não é só, é simplesmente a beleza. É mais uma harmonização mesmo. Exatamente. Eu gosto muito de encerrar essas palestras, né? Esse tema que eu trouxe é uma coisa que eu apresento muito para as minhas pacientes. E eu gosto muito dessa frase da Chanel, onde ela fala que a natureza lhe dá o rosto que você tem aos 20. A vida talha o rosto que você tem aos 30. Mas depende de você merecer o rosto dos 50. Então, eu acho que é bem por aí. Chegou a hora que você tem que trabalhar por você mesma, né? Muito bom. Não tem resultado. Achei super interessante. Estou muito feliz de poder divulgar isso. Ah, Ana, eu fico também. A falta de conhecimento sobre todos esses procedimentos que visam aumentar a autoestima de muitos. É, o bem-estar, né? O bem-estar. Acima de tudo. A gente não trabalha só naquela coisa mais da superficialidade, né? Exatamente. É muito além disso, né? Isso não é... Vai além disso. Então, agradeço muito, doutora Ana. Foi ótimo. Eu agradeço, Ana. Eu adorei conversar com você. Vou colocar os seus contatos na descrição do vídeo aqui, para as pessoas entrarem em contato. Vamos, eu coloquei uma foto da clínica também, para quem quiser conhecer a clínica aqui de Americana. Isso que eu queria perguntar aqui, onde que é o local de atendimento? Quais são os... Então, eu atendo aqui na cidade de Americana, na Clínica Fregonese, e atendo em São Paulo. E, eventualmente, a gente tem os cursos também, né? Que a gente vai aí pelo Brasil, em Brasília, em Belém, às vezes em Portugal. Sempre estamos por aí, para compartilhar esse conhecimento aí. É isso aí. Olha, muito obrigada. Foi muito informativo. Eu agradeço muito. Fiquei muito feliz também, viu? Vamos conversar outras vezes. Vamos sim. Um beijo. Obrigada, Ana. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, me dê um like, faça seus comentários aí abaixo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se já, porque outros vídeos muito interessantes virão logo, logo. Espero vê-lo aqui em breve. Tchauzinho.